Neste sábado, 29 de julho, o Brasil vai enfrentar a França na Copa do Mundo de Futebol Feminina. A partida vai ser às 7 horas da manhã no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália. O jogo vai ter transmissão da Globo, do Sport TV, da KZTV, mas você também pode acompanhar tudo pelo placar wall. O Brasil pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo se vencer o confronto contra a França. Isso porque a seleção brasileira foi a única a vencer na primeira rodada do Grupo F. Foi uma vitória de 4 a 0 sobre o Panamá. Enquanto isso, a França e a Jamaica empataram em 0 a 0. Além disso, a Ariborges, que fez o hat-trick contra as caribenhas, tem a chance de se isolar ainda mais na artilharia da competição. Para a Copa Feminina, nós temos uma programação especial aqui no canal do All Sport. Todos os dias vai ao ar às 10 horas da manhã o Joga Junto, que é um programa que vai falar sobre tudo o que se passa no Mundial. Agora, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, de segunda a sexta-feira, nós temos o de primeira às 11 horas da manhã e o fim de papo às 6 horas da tarde. E aí, quem você acha que vai vencer o confronto? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal do All Sport. E aí Bom